Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Marco. Estamos fazendo a cobertura do evento de Natal no DIR, cara. No último vídeo, a gente participou de uma das batalhas mais legais que teve, a Batalha do Parque. Nesse vídeo aqui, a gente vai ver um diálogo muito louco do urso comunista que fez o L ao vivo, cara. Que viagem. Já vai deixando aí seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito nesse canal. Ao você se inscrever nesse canal, você vai automaticamente estar blindado de ser corno. Caso você não seja inscrito, você corre o risco de receber a notícia hoje mesmo de que você foi corneado. Então bora lá pro vídeo, esse diálogo aí tá bem engraçado, bora dar uma conferida? Quando os últimos tiros cessam, olho ao redor e vejo meus colegas Papais Noéis parados na porta. Parados na porta. Chegamos tarde, camarada. A gangue de Péus Níquel já invadiu o parque? Não, está tudo bem. Então, o que é isso? Ah, não. Foi você que descreve esse lugar? Mas você disse para cuidar do parque? Ué, ele falou pra cuidar do parque. Eu também achei que era pra proteger o parque, tá ligado? O São Noel agarra a cabeça. Eu quis dizer proteger o parque no caso do Péus Níquel aparecer. Quem toma uma propriedade à força? Ah, eu tomo, porra. Não, peraí. Peraí. O Urso Noel tá reclamando de tomar propriedade à força, que é coisa que o Estado comunista faz. Como assim, velho? O Estado comunista toma propriedade à força? Mano, que doideira. Ou seja, o Urso, eu também não te entendi. Afinal, em seu mundo, você liderou uma revolução após o opro. Exatamente, cara. Exatamente. Ele tá maluco. Esse é o lado negro do meu passado. Agora apoio a luta natural de classes. Então, o Urso virou de direita. Que viagem. Beleza, um problema de cada vez. O comerciante fez um acordo com o gerente. Ele vai dividir os presentes. Espero que possamos varrir esse vandalismo para debaixo do tapete mais tarde. Vamos negociar com a gangue. Não, aqui varrei para debaixo do tapete, mano. Aconteceu, né? Já era. O que eu tenho que fazer? Bom, provavelmente vai ser o chefe agora, hein? Só que eu tenho que tratar essa perna quebrada aqui, bicho. Vamos lá, tratar a perna quebrada. Nossa, sem madeira. Ah, vamos aqui na floresta, tratar. Mano, eu gostei dessa batalha, hein? Legalzinha pra caramba. Tratamos, beleza. Eu ia tomar o Aquavitai aqui, só que não precisa, velho. Vamos só tomar o Analgésico. Ih, tamo de boa. Então, a próxima missão é essa aqui. Ursão Noel. Houve um grande erro no parque de diversão, mas ainda podemos negociar com os representantes da gangue do Pels Níquel. Ih, a localidade é essa aqui mesmo, hein? Não, cara, acabou o efeito. Alcance de tiro. Caramba, que bosta. Mas foda-se. Bora continuar assim mesmo. É, meu amigo. O amor venceu. O ursão comunista fez o L ao vivo, cara. Que doideira. Mano, que cara sem noção, mano. Quer dizer que o passado comunista de tomar propriedade privada agora é parte do passado negro dele. Ah, vai se fuder, cara. Ó, se liga aí. Próximo vídeo vai ser a batalha contra o terceiro boss, né? Como de praxe, o Pels Níquel vai querer fugir e vai deixar um capanga meia boca lá pra encher o saco. Enfim, curta o vídeo. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. E é isso, cara. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu e fui. Um abraço e até o próximo vídeo.